Eu trabalhei sempre como analista de suporte, desde lá de 2010 fiz um curso técnico como suporte, depois, como gostei da área, fiz uma graduação em sistemas de informação, depois até me especializei, fiz uma pós-graduação e tal, mas eu nunca saí dessa área de suporte, até porque são histórias que a gente escuta bastante, e às vezes até o aluno fica um pouco traumatizado na graduação, por conta, às vezes, da didática de algum professor, nessa questão de programação e tal. Foi aí, então, depois desse tempo todo, trabalhando como suporte, que eu não vinha mais satisfeito com essa área, e aí também, por conta agora, nesse ano passado, da crise, eu acabei ficando desempregado, fiquei bastante tempo desempregado, e foi aí que eu resolvi dar uma mudada, virar a chave da minha vida e sair dessa área de suporte que eu não me via mais satisfeito ali. Foi onde, fazendo pesquisas e tal, sobre cursos na internet, que eu achei o pessoal da Olga Works, e me interessei pelo curso do ESR, achei muito interessante, vi ali uma grande oportunidade, talvez, de alavancar a minha carreira, e comecei vendo, antes do ESR, aquele curso para iniciantes, que, cara, ali eu já achei demais e fiquei apaixonado pelo curso. E foi onde, depois de concluir aquele curso, eu resolvi comprar o curso ESR. Ali eu mergulhei mesmo, como diz a Olga Works, era tempos assim, eu passava mais de oito horas por dia estudando, me dedicando, até porque estava desempregado, né? E não tinha problema de correr, era eu comigo mesmo. E fui, e fui, e estudei, os conceitos foram entrando na cabeça, porque a didática do pessoal da Olga Works é muito show de bola, eles fazem o conteúdo parecer fácil, tu consegue pegar aquele conteúdo de maneira muito simples, e isso foi me dando confiança para eu me candidatar para as vagas de programador, né? De desenvolvedor. Me candidatei para algumas, não foram poucas, fiz bastante entrevistas, às vezes até me decepcionei um pouco e tal, mas eu acho que é assim, por conta de conversar também com colegas que lá na graduação já eram programadores e tal, eles mesmos me falavam que, ah, depende muito da empresa que você está te candidatando, tem essa questão também de níveis, júnior, pleno e tal, às vezes algumas empresas querem um programador júnior, mas chega lá e elas pedem habilidades de pleno, de cênior e tal, mas como eu sou brasileiro e não desisti, até que um dia eu consegui uma entrevista numa empresa próxima aqui da minha casa, no município de São José, em Santa Catarina, uma empresa grande, que ela tem filiais aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é uma empresa de materiais de construção, que é uma empresa muito grande e tal, fiz a entrevista, tinha uma prova técnica, na verdade a prova técnica não era nem em Spring, era em Java E, agora Jacarta, né, que eu já também, nesse tempo, nessa caminhada, já havia estudado e tal, e a prova era simples, era um crude, um crudezinho, fazer cadastro, tal, exclusão, leitura, aí me senti confiante para fazer essa prova, fiz a prova, depois de uma semana, eu acho, recebi a notícia feliz, né, de ser selecionado, mas eu devo isso muito à AguaWorks, o curso deles me deu confiança para ir atrás dessas oportunidades, e além do mais, depois de eu já estar lá dentro da empresa, a gente começou um projeto com o Spring, para a microserviços, que a gente tem um sistema lá, um assistente de vendas, né, que o pessoal lá faz as vendas e tal, num tablet, e aí uma outra empresa faria a parte de front, né, e tal, e foi incumbido a gente a fazer a parte do resto, para fornecer as informações para essa empresa, e cara, foi tudo que casou muito, de forma muito, muito bonita, digamos, que chegou lá, o curso que eu já estava fazendo na AguaWorks, o meu chefe me passava as tarefas e tal, e com o conhecimento que eu adquiri, e estou adquirindo, né, eu até uso ainda de muleta ali o curso, quando eu tenho alguma dúvida e tal, já, opa, vou lá, que eu sei que ali vai me ajudar bastante, e estamos lá nesse projeto já, já estou me sentindo bastante confiante nesse projeto que a gente está avançando, eu só tenho a agradecer ao AguaWorks, e para você que ainda tem alguma dúvida e tal, está um pouco, não tem ainda aquela confiança para programar, ou se candidatar àquela vaga, contrata o curso da AguaWorks, te dedica, porque também não é só comprar o curso, assista a aula, o tempo que você tiver disponível, nem que seja 30, 40, uma horinha por dia, estuda, cara, que vai valer muito a pena. Eu posso falar para você hoje que estou me realizando na área, como programador, e tudo isso eu devo muito à AguaWorks. E aí